Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo Free Fire E no vídeo de hoje, galera, tem novidade chegando aí, mano Muita coisa de graça chegando aqui pra gente Tô entrando aqui pelo emulador pra mostrar melhor aqui pra vocês, né? Tem paraquedas, tem parede de gel Tem... é... skin Skin não, mano, tem acho que é paraquedas, parede de gel Tem umas coisinhas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês que chegou agora O banner ainda nem carregou aqui, não tá carregando, não sei porquê na minha conta, né? Não sei se é porque eu tô jogando há muito tempo Mas eu vou falar aqui pra vocês o que chegou aqui no Free Fire pra hoje, mano Hoje, dia 15 de novembro, mano, feriadão aí, né? O que a Garena trouxe pra gente aqui no nosso Free Firezinho? Primeiro, quando você entrar hoje, você vai dar de cara aqui com os eventos, beleza? Você já vai estar ganhando aqui, ó, esse paraquedas aqui Que é o paraquedas, tá? Aqui, olha só esse paraquedas Paraquedas, ossos... ossos holográficos, tá? Osso holográficos Olha aí, mano, que bonito ele, né? É bonito, mano, gostei dele, hein? Basta você fazer 10 partidas E você já vai estar pegando aqui, ó Já vou equipar aqui o meu, né? Paraquedasão, da hora E também temos aqui Essa outra parte aqui Que é do evento da temporada De... Temporada de Encantos, tá? Temporada de Encantos Aqui na temporada de Encantos Chegou essa estrelinha aqui Pra você pegar esse token, token estrela, tá? Pra você trocar Na loja de troca Cabeça de bolha Que são esses avatares aqui, ó Com os personagens em bolha, mano Tá muito da hora Isso aqui você vai ter do dia 15 de hoje Até o dia 27 para coletar São no total, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É isso mesmo? 3, 6, são 9 9, 9 avatares, né? E aí, aqui a missão diária Pra você fazer No caso a de hoje É fazer login Fez login Coleta aí o token Você pode vir aqui na loja de troca E já trocar aqui Pelo personagem que você quiser, tá? Eu vou pegar logo Primeiro aqui a minha moco Que eu acho muito daorinha Se a batar dela Eu vou coletar aqui a moco Tá? Vou deixar ok Aqui não vou equipar não Só vou deixar guardada E aí amanhã A partir das 4 horas da manhã Reseta todo dia 3 e 59, né? Você pode vir aqui Fazer a missão diária Que vai estar aqui Pra você ganhar mais token Pra você pegar os restantes, tá? Então são 12 dias Que você tá pegando, tá? São 9, né? Então não tem como você fazer Sim, não tem como você pegar Esses avatarsinho aqui Que é muito bonitinho E chegou também Essa parte aqui do abate encantador Mas você vai estar pegando 2 tiques de ouro Caso você ainda não tenha Pegado aquela esquina Do ouro royale, ó Tá aqui, 2 tiques de ouro Basta bater 15 oponentes Você jogando aí CS Mano, rápido Você consegue A CS, clássica E o ranqueado Você vai conseguir E chegou também Esse gelo aqui Que tá muito bonito Que a parede gel Matrioshka Matrioshka Que é esse bonequinho aqui Russo, né? E aí você pegando Olha como é que fica na mão Ela Pra pegar a parede de gel Você precisa fazer 25 oponentes, beleza? Então pegando esses 25 Você consegue aí Pegar isso E tem de hoje Até o dia 20 Então são 5 dias Pra você conseguir Matar 25 oponentes, né? Se você não tiver conseguindo Galera, deixa a sua ideia Aqui no comentário Que eu vou te ajudar A você matar aí Os 25 oponentes Pra você tá pegando Aqui essa parede de gel Que eu já vou pegar aqui Já vou equipar ela Que tá muito bonitinha também Beleza? E aí aqui na loja de troca Aquilo que eu falei, né? Da troca aqui Então essas aqui São as novidades Por enquanto Chegaram aqui no Free Fire Pode ser que no decorrer Do dia venha mais coisas, né? Agora, moçada Eu vou falar pra vocês Que uma coisa bacana Que eu tô fazendo aqui Na minha guilda, tá? Essa aqui é a minha guilda TFS Aí antes tinha outro nome Agora eu coloquei TFS Super, né? E aí Na minha guilda, mano Eu ainda tô tendo vaga, tá? Aqui, ó Ainda tenho ainda 3 vagas aqui Pra galera que quiser entrar aqui Só que eu já vou avisando, mano Aqui é pra você entrar E jogar, mano Se você ainda não pegou o mestre Chama o pessoal da guilda aqui Pra te ajudar A forma com eles E aí eu vou tá tirando aqui Quem não tiver fazendo ponto Aqui durante a guilda Eu vou tá tirando Da guilda, tá? Deixa só a galera Que tá fazendo ponto Essa semana, tá? Por que que eu vou fazer isso, galera? Porque a gente tá querendo Pegar logo aqui o bandeirão, tá? Então a galera Que tiver aqui contribuindo Jogando, contribuindo Nos pontos aqui Vai permanecer E tem mais outra coisa também, mano Aqui na minha guilda Vou tá mostrando pra vocês, ó Sorteio de Dimas Do top 5 honra da guilda Como é que funciona isso aqui, mano? Esse sorteio de Dimas Ó, o sorteio de Dimas Vai vir aqui na lista de membro Eu vou vir aqui no top da semana E vou pegar aqui os 5 primeiros Que são que estão aqui, tá? E a gente vai fazer Uma salinha Ou talvez eu faça um sorteio direto, tá? Pra dar uns Dimas Pra esses primeiros Que tiverem aqui, tá? E também tem O passe de Elite Que eu vou tá dando aqui Pra quem tá na minha guilda Aqui, ó Fazendo aí Uma salinha personalizada Onde toda semana Eu vou tá dando Um passe de Elite Pro pessoal da guilda, tá? Então se você joga E quer jogar com o pessoal da guilda Aqui Quer ajudar a subir essa guilda aqui, mano Tá aí, ó Se você não tem nada na conta Essa é a hora Mas tem que saber jogar, né, mano? Porque eu não vou também Colocar pessoas que não sabem jogar Na guilda aí Só pra tá ganhando as coisas, né? É só você acessar o vídeo Pelo celular Já deixa o like Comenta aí Eu quero Vai no primeiro comentário fixado Clica no link Que já vai abrir aqui Pro Free Fire E você já vai entrar na guilda, tá? E aí eu vou tá analisando aqui O seu perfil Pra tá entrando na guilda, beleza? Dito isso, galera Então é isso aí, moçada Só isso aí Valeu aí Tamo junto É nóis Valeu Fui